O motorista de um caminhão carregado de madeira perde o controle do veículo e capota na BR-153. O trânsito no local ficou lento durante toda a manhã de hoje. A cabine do caminhão que capotou o carregado de madeira foi esmagada. Três pessoas ficaram feridas, por sorte, sem gravidade. No asfalto, marcas da frenagem. O acidente aconteceu na BR-153 entre Anápolis e Goiânia na manhã desta terça-feira. Segundo informações de testemunhas, o motorista do caminhão teria perdido o controle da direção depois que o eixo do veículo quebrou. Sem controle, bateu na lateral da pista. Por causa do acidente, o trânsito ficou parcialmente interrompido. Um dos passageiros do caminhão foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia.